Hoje eu quero colocar um tema um pouco mais leve aqui, né? Hoje a gente não vai falar sobre as objeções, embora o pontapé inicial dessa sequência de vídeos seja assim desmontar o que pode ter de bloqueio aí na sua mente, né? Os porquês e os motivos pelos quais o seu cérebro está te desarmando e te desmontando, mas hoje eu quero mostrar pra você uma ponta que talvez você não tenha visualizado ainda, que é o que acontece depois, depois que a gente transpor esse muro, depois que a gente chega lá, né? E é o que eu quero que brilhe na sua mente, que é assim o cenário do que vai ter depois que as dificuldades forem transpostas e depois que você resolver se posicionar como um expert. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o ganho de qualidade daquilo que vem sobre você. Porque pra se tornar um expert você precisa sim aprender uma série de coisas, uma sequência de coisas novas e tudo aquilo que é novo traz gabarito e encorpa aquilo que a gente já sabe, né? Então hoje você está aprendendo comigo aqui como construir um conteúdo, como identificar uma persona, como identificar um nicho, como criar um avatar, como ler um avatar, como ser um avatar transformado, né? Como identificar o que você propõe, qual a transformação que o que você propõe já realizou em você. Então eu estou te explicando um pouquinho de como mostrar os resultados, de como falar do seu dia a dia, de como mostrar o seu expertise, né? Estou te ensinando a deixar aquela série de brincadeiras de lado, porque no fim das contas a gente não está no negócio de diversão e eu não estou aqui pra te divertir e você não está gerando conteúdo pra divertir ninguém, né? A gente está no ramo aí da informação e informação com conteúdo relevante, legal? Ah, uma dica antes de qualquer coisa. Eu construí aí um e-book que ele vai te ajudar bastante, viu? Ele fala aí sobre identificação de nicho e subnicho. Depois eu vou deixar o link em algum lugar aqui, você vai baixar isso e você vai ser transformado por esse conteúdo. É um conteúdo riquíssimo, lembrando, claro, que é um e-book, né? Ele é uma ferramenta um pouco mais simples e fácil, porque nesse momento as ferramentas precisam ser simples também, né? Você precisa ter condição de digerir isso aí. Então, voltando a falar aqui, você vai perceber que o seu valor, o seu ensinamento, o seu conhecimento, o seu grau de habilidades, eles vão sendo aos poucos aperfeiçoados, conforme você vai se destacando e se posicionando como um expert, entendeu? Então, você vai ganhar bastante, não só em grana, não só em monetização, mas você vai ganhar como transformação na sua própria vida. Então, vem aí, prestígio e reconhecimento de mercado, certo? Vem o aumento da percepção do valor que você tem como expert perante ao mercado. E eu falo não só de valor intangível, que é isso que eu disse, que você vai ser percebido como um expert na sua área. Eu falo de valor real também. Você vai começar a cobrar pela sua consultoria um valor mais alto, a sua agenda vai ficar mais cheia, os convites virão para você participar de palestras, de eventos, de livros, ou seja, vai ter uma série de benfeitorias e de melhorias que vão acontecer no seu dia a dia através disso que você se decidiu de fazer aqui, que é se posicionar como expert. Tudo acontece e tudo começa quando você aceita a sua posição de expert, legal? Então, continuando, vai ter um aumento da confiabilidade, não só das pessoas que te conhecem, da sua audiência, sobre aquilo que você diz, mas vai ter um aumento de confiabilidade em você próprio, sobre aquilo que você está falando. Você vai conseguir gerar um conteúdo de forma que você próprio vai sendo transformado por aquele conteúdo e a sua confiança vai crescendo aos poucos, principalmente a partir do momento que você perder a desinibição de falar sobre isso que você faz, de você conseguir vir aqui e fazer um vídeo, bem feito, mal feito, da forma como ele sair, como eu disse, é melhor o feito do que o perfeito que jamais vai sair do papel, que jamais vai ser construído ou realizado. Então, tem também essas vantagens. Então, a gente deixa um pouquinho aquelas objeções de lado, amanhã a gente volta a falar delas, legal? O assunto estava um pouco pesado, estava ficando bem sério e de vez em quando a gente tem que dar uma descontraída, né? Então, eu quero falar sobre isso aí, legal? Passei o recado aqui do que você tem no horizonte quando você conseguir transpor esse muro e se posicionar como expert. Claro, vai vir grana? Vai! Vem grana de lançamento, vem grana dos livros que você vai escrever, vem a grana da mentoria, né? Vira a grana aí de consultas que você vai realizar, de workshops que você vai preparar e tudo isso você vai aprender por aqui, legal? Um abraço, gente!